Retomamos a sessão. Discussão do projeto PLE nº 7 de 2024, que dispõe sobre a política pública de preservação do patrimônio cultural, material e imaterial, cria o Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural do município de Jacareí, o CODEPAC e o Fundo de Patrimônio Cultural de Jacareí, FUPAC e da outras providências. O projeto continua em discussão. Boa tarde a todos, quero agradecer pela sua audiência aqui na TV Câmara, você que está acompanhando pela internet, pela TV, cumprimentar em nome dos funcionários aqui da Fundação Cultural, todos os servidores públicos da cidade de Jacareí. Nós estamos discutindo para poder votar um projeto fundamental para a cidade e eu quero explicar para vocês o motivo pelo qual o presidente suspendeu um pouco a sessão. Então, vamos recapitular aqui. Esse projeto, que tem como objetivo aprimorar as políticas públicas voltadas à cultura, ele tem a função de preservar o patrimônio cultural, material e imaterial, criando um conselho para deliberar questões importantes da cultura e um fundo municipal também para ter o recebimento de recursos. seja até recurso próprio, seja até recurso próprio do tesouro municipal, como advindos do Estado ou da União, o que é fundamental. Então, nós estamos aprimorando, pensando na cultura para longos anos, mas nós tivemos uma pausa, porque na composição do Conselho Municipal, num primeiro momento nós achamos que o número estaria equivocado, o número par, para que não desse empate. Então, são oito membros, quatro votando num sentido e quatro votando de forma diferente, poderia dar um problema. Mas existe um parágrafo, que é o parágrafo quarto, que fala que o presidente do Conselho, ele só vota em caso de empate. Ou seja, os sete votam e o presidente não vota. Se, porventura, um membro faltar, pode dar três a três e aí entra a figura do presidente para poder desempatar. Então, eu acho que é responsabilidade nossa também deixar as coisas bem claras, porque nós estamos aqui para defender os interesses da cidade, fomos colocados aqui com o voto popular e vocês têm que saber tudo o que está acontecendo, porque se não achar, suspendeu a sessão, mas suspendeu por quê? Não dá uma satisfação, né? Então, eu acho que é prudente a gente fazer essa colocação. Mas eu quero fazer algumas considerações relacionadas à cultura, até porque agora nós estamos votando esse tema, né? E eu estava, no momento do projeto anterior, lendo uma decisão do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que foi recebido por essa casa há cinco dias e distribuído para nós, vereadores. E o que fala essa decisão do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo? Que houve uma falha na prestação de contas de 2019, na Fundação Cultural, de um recurso que foi repassado para uma associação, o que nos causa uma preocupação grande, porque não houve essa prestação de contas da forma que deveria, de uma forma ilustrativa, recebeu-se um valor, parte foi gasto pela associação, parte não, mas deveria ter depositado nos cofres públicos essa diferença. Isso não aconteceu em 2019, no caso em 2020, né? Porque o evento carnaval foi o de 2019, ocasionando uma impossibilidade de novos repasses por parte da Fundação e uma multa ao presidente da Fundação da época de 200 UFESPs, que representam pouco mais de R$ 7 mil. Essa decisão transitou em julgado, não tem recurso mais. Não tem recurso mais. Então, houve uma falha técnica, administrativa, procedimental, grave, que eu acho que os vereadores, na condição de fiscalizadores, têm que acompanhar um pouco mais de perto, e eu me coloco também nessa condição, mas os profissionais da Fundação não deixaram o Tribunal apontar uma falha dessa porque, se não teve uma prestação da forma que deveria, imediatamente tem que acionar a entidade, imediatamente tem que acionar. Ah, mas porque amigo de fulano, amigo de Beltrano, não existe. Está na Constituição, no artigo 37, princípio da impessoalidade. Não dá para ter favorecimento, não dá para deixar as coisas. Em 2024, o Tribunal de Contas apontar uma irregularidade. Então, esse tema que eu estou relatando agora, essa questão que eu estou relatando, está ligado ao tema, porque nós vamos ter um fundo, mas agora nós vamos ter um conselho que vai ter a condição, talvez, de fazer aí uma fiscalização interna e cobrar providências mais céleres, porque no próprio artigo 37, que eu acabei de citar da Constituição, ele fala também do princípio da eficiência. Isso faz com que o dinheiro público seja bem aplicado e a população se sinta satisfeita. que o evento seja, que ocorra, assim, numa naturalidade e que atinja os seus objetivos, mas que a população também se sinta segura, que o dinheiro que ela pagou dos impostos foi bem aplicado. Então, essa era a consideração que eu tinha a fazer. Espero que o quanto antes isso se resolva, porque quando o tribunal, em sua decisão, diz que a entidade beneficiária deverá restituir os valores repassados que ficaram sem comprovação inequívoca, conforme quadro demonstrativo da fiscalização e a fundação, a abstenção de novos repasses até que os valores sejam restituídos. A gente não tem aqui uma continuidade, viu, Marcelo? Marcelo é advogado, uma pessoa que está lá à frente da fundação, a gente não tem uma continuidade desse parágrafo, a ponto de dizer, está impedido o repasse para essa entidade beneficiária. Então, dá uma dupla conotação de que ficaria impedido o repasse para outras entidades também. Então, cabe uma análise um pouco mais profunda do jurídico para que o desenvolvimento da cultura no município não seja prejudicado. Mas eu agradeço a atenção de todos. Obviamente, serei favorável. O projeto continua em discussão. Obrigado. 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 Boa tarde a todos. Quero aqui saudar Marcelo Lima, que hoje está à frente aí na presidência da Fundação Cultural, também saudar em nome do Marcelo, todos os servidores aqui presentes, o nosso ex-presidente da Fundação Cultural, querido Guilherme Mendicelli, ao lado também sua parceira de trabalho. Muito obrigada pela presença e parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem junto à Fundação Cultural. é um projeto muito importante, porque como eu vou só ler que eu tive um probleminhas emocionais aqui e acho que eu não vou conseguir concluir. Então, para não passar o rechame, eu vou ler o que eu gostaria de falar mais sobre isso, mas eu vou ler para ter mais segurança. Eu vou ler a mensagem que o prefeito encaminha, porque muitas vezes as falas aqui distorcem um pouco o objeto, o objeto em discussão, que é falar sobre as leis em que as pessoas que estão junto à Fundação Cultural analisaram e viram a necessidade de certas modificações. Então, o prefeito, ele ressalta que existem leis municipais, que é o número 4.557, de 26 de dezembro de 2001, que dispõe sobre a política pública de preservação do patrimônio cultural, cria o Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural do município de Jacareí, o CODEPAC, e o Fundo de Patrimônio Cultural do Jacareí, o FUPAC, e a Lei 5.677, de 10 de maio de 2012, que institui o registro de bens culturais de natureza imaterial que constitui o patrimônio cultural do município de Jacareí. Ocorre que tais legislações se encontram desatualizadas dentro do cenário atual nacional, sendo necessário que ocorra a incorporação das duas leis vigentes para a instituição do inventário do patrimônio cultural e o registro dos bens materiais em sua amplitude cultural. E aí ele resume aqui que quando se preserva e estuda o patrimônio cultural, torna-se possível entender as raízes da cultura de uma sociedade, as transformações sociais, as conquistas e os desafios enfrentados ao longo dos tempos. Então, eu só subi para reforçar essa mensagem que foi enviada pelo prefeito e agradecer ao presidente atual e ao presidente que antecedeu a sua gestão, Marcelo, pelo belíssimo trabalho que vem sendo desenvolvido. Ficou gravado na minha cabeça, a régua está muito alta, né? Mas você, com a sua equipe, né? E, obviamente, que o Guilherme, à distância, vai dar as suas também, as suas pitacos, né? Que a gente chama. Você vai realizar um excelente trabalho, não tenha dúvida disso. É uma equipe maravilhosa, uma equipe que se dedica, uma equipe que trabalha de dia, de noite, no horário que são chamados para colocar toda a cultura da nossa cidade nas ruas desse município, né? Levar, além dos bairros, todo o trabalho que a fundação tem, isso falando da fundação, mas que esse projeto envolve também a questão do patrimônio cultural que nossa cidade tem. Então, isso vem também ao encontro de tudo que o CONTUR necessita para um trabalho em conjunto, para se fortalecer muito mais. E eu acho muito importante e relevante a gente ressaltar isso. Parabéns a todos, parabéns pelo empenho em colocar realmente, porque a gente sabe que o prefeito não tem tempo disso, ele vai assinar tudo aquilo que vocês colocaram aqui no papel. Então, o mérito é de vocês. Então, parabéns a todos vocês pelo empenho e pela disposição de levar a cultura de Jacari sempre adiante e de preservar aquilo que é necessário historicamente. Parabéns. Vereadora, me concede uma parte, já que ainda está no seu tempo, é um segundo que eu conversei com o presidente da fundação, só para retificar uma parte da minha fala. Pois é. A senhora me concede? O que ocorre? Nós tivemos a decisão da relatora, como eu li, impondo uma multa, impedindo os repasses, que a entidade beneficiária teria que devolver, mas através do acórdão, que é uma decisão superior, houve uma mudança. Então, reformando-se a decisão recorrida, afasta-se a condenação da entidade beneficiária, a restituição dos valores, então a entidade não tem que devolver os valores, assim como a proibição de novos repasses, que era o mais prejudicial, era a minha preocupação de não poder fazer novos repasses. E altera o valor da penalidade pecuniária aplicada ao gestor da época, caindo de 200 UFESPs e deixando para 160 UFESPs. Então, é só uma retificação, agradeço pela parte. É muito bom quando a gente anda na transparência, porque isso dá credibilidade. Então, muito obrigada, Hernani, na sua contribuição, e dizer mais uma vez e reforçar todo o trabalho de vocês. Isso só nos enaltece. Parabéns, viu? Projeto continua em discussão. Vou fechar aqui, senão a assessora já grita lá de cima. Boa tarde, presidente. Boa tarde, novos pares. Boa tarde, servidor dessa casa. Boa tarde, você que está nos assistindo e público presente. Boa tarde, toda a equipe da Fundação Cultural. E subindo nessa tribuna de novo para falar de patrimônio, eu quero agradecer a presença de um amigo de infância, um amigo que morou, nasceu, morou ali na comunidade do Parque Meia Lua, se tornou um servidor público. E, por sorte da cidade, hoje ele faz parte da história da nossa cidade. Eu estou falando do Alex, né, Alex? Que cuida com todo o carinho, todo o respeito, e merece o nosso respeito, que esse menino cuida com carinho do nosso patrimônio, da nossa cidade, que é a do museu. Toda aquela obra de arte, todo aquele prédio, tudo aquilo tem a visão, o carinho e o reconhecimento de você, Alex. Eu não podia deixar de subir aqui e falar isso para você. Obrigado pelo que você faz para o nosso município e para o nosso patrimônio. Agora, falando um pouquinho do projeto, quando um projeto desse vem do Executivo, junto aí algumas pastas, algumas pessoas que compõem o Poder Executivo para pensar na cidade como um todo e não pensar nela somente... Pensar nela somente... Eu posso falar à vontade, o tempo não está rolando. Deixa, deixa comigo, bebê. O tempo está rolando mesmo, pode falar à vontade. Já não gosto de falar, né? Mas, assim, falar um pouco do trabalho que para chegar nesse ponto que vem aqui cheio de folhas, um projeto que vem com o objetivo dos artigos e não tirando também o mérito e o reconhecimento do nosso pare dessa casa, o Hernandes Barreto, que teve essa visão de olhar para o lado positivo, de ajudar no crescimento da cidade. Na hora que ele teve a visão de que precisava mudar ali alguma fala de um artigo, eu só tenho a dizer obrigado, Hernandes, por você pensar no conjunto como um todo, quando a gente fala que às vezes a pessoa só olha para o lado político, e dessa vez você olhou para o lado comunidade e sociedade e cidade como um todo. E quando a gente fala que esse projeto é importante, porque aqui em Jacarei, volto a repetir, nós temos o Museu de Antropologia do Vale do Paraíba, nós não estamos falando de um patrimônio histórico do nosso município. Quando eu falo e elogio um servidor público que sai de casa todo dia cedo para servir a cidade, prestando o seu trabalho com amor, eu falo do museu. Mas não também deixamos de lembrar do nosso centro da cidade histórico da época que o trem passava no nosso município. E estar aqui presente hoje, quero cumprimentar e também agradecer pelo grande trabalho, quando o presidente da Fundação Cultural, o Guilherme, quando ali esteve à frente, e o Limão, do lado dele e toda a sua equipe, teve a visão de que precisava fazer uma reforma do prédio. Não é só o carnaval, não é só a cultura levar aos bairros, como sempre fez nessa visão, mas ele pensou no patrimônio, então alguma coisa temos que fazer. foi lá, lá buscou a licitação, buscou com todo carinho o reconhecimento e foi lá e está retirando as telhas, as madeira podre, os forros e dando novamente vida do passado para o presente, que é o quê? A estrutura física para quem for visitar o centro da cidade e ter um patrimônio histórico, um cartão postal do nosso município, a reforma, com todo carinho, respeito, dedicação, engenheiros, todo mundo por trás, não foi só, tira o telhado e põe outro, teve todo um planejamento, um estudo e um projeto para isso. Então, Guilherme, parabéns pelo seu trabalho que você levou na Fundação Cultural, não só pelo seu trabalho físico e humano, mas pensando no patrimônio do nosso município, junto ao governo Isaías Santana, que também estendeu a mão e entendeu a necessidade dessa reforma ali no centro da cidade. Então, por isso que eu subo aqui nessa tribuna e falo que nossas cidades, antiga cidade, trajetória do café, há muitos anos dos barões, então, nós não temos só patrimônio público histórico, nós temos igrejas, capela, casarões, jacareí é histórico por si próprio, então, quando vem um projeto desse que se preocupa com o patrimônio histórico, eu fico feliz, porque vou poder deixar para os meus filhos, para os meus netos, bisnetos, tataranetos, que vão viver nessa cidade, o reconhecimento de uma história viva que ficou aqui no nosso município. Porque nós somos passageiros nesse município, mas enquanto somos passageiros, temos que cuidar de cada ponto, de cada parada que esse passageiro está indo. E nós temos essa obrigação de fazer. E vocês, com esse olhar, com esse carinho do poder público, com os nossos patrimônios públicos, vamos poder também ajudar, junto ao poder público federal, estadual, municipal e dos vereadores dessa casa, podendo criar junto a sociedade civil e junto a essa equipe, eu vou chamar de equipe, que vão ter o olhar diferenciado aos patrimônios, que a gente possa também ajudar com as nossas emendas impositivas, com os nossos deputados federais e estaduais. O importante que é a rota que Jacareí tem, que a gente sabe disso, que é essa rota de Jacareí que passa a fazer valer quando você fala assim, eu preciso passear e conhecer o Vale do Paraíba. Eles vão vir com o maior carinho dizer, vamos passar por Jacareí, que lá tem uma história e vai ser muito importante nós poder participar dessa história. E eu não estou falando só de prédio, eu estou falando de livros, eu estou falando de utensílios antigos que são guardados no museu, que são guardados às vezes no escritório de uma escola, de uma secretaria, de uma pasta. Isso tudo, o tempo é curto, mas isso tudo vai ter um olhar, um olhar diferenciado desse grupo, dessas pessoas que vão poder, daqui para frente, esquece, esquece o que não foi feito. Vamos pensar daqui para frente, o que nós vamos poder contribuir para deixar o nosso patrimônio, para os nossos futuros herdeiros do nosso município, que são as nossas crianças, que o futuro daqui para frente está na mão dessas novas crianças que vão chegar e que já estão aí. Nós temos que deixar para eles o nosso melhor. E eu fico feliz, Guilherme, fico feliz, Limão, e toda a equipe, fico feliz, Alex, por poder estar nessa tribuna hoje realizando esse sonho do nosso município, de manter o nosso patrimônio e eu fazer parte dele. virei um patrimônio daqui para frente, porque hoje eu vou votar favorável a algo que vai cuidar de um patrimônio e eu vou virar um patrimônio vivo nessa cidade, porque um dia eu estive de vereador nessa casa e vou ter esse projeto. Serei favorável. Projeto, continue em discussão. Sr. Presidente, também quero colaborar na votação desse projeto, dizer que é de sua importância que a gente canalize recursos para que a gente possa aplicar na política de preservação do patrimônio material e material de Jacareí. A nossa cidade, por também ser bastante antiga, a gente observa vários prédios que às vezes passam despercebidos pela própria população de Jacareí. conheço muitas pessoas que nunca entraram, por exemplo, aqui no nosso museu. Conheço pessoas que talvez não saibam da origem dos nossos prédios históricos e um povo que não preserva a sua identidade, não preserva a sua história. Então, acho que é fundamental que a gente consiga aplicar mais recursos para que a gente promova a preservação em especial dos nossos prédios. Esses dias mesmo, a gente está aqui falando sobre um prédio que tem ali, próximo à Igreja Universal, pastor, que é um prédio que não sei de quando se data, mas é um prédio bastante antigo de propriedade de uma família tradicional aqui da nossa cidade e que está lá, não é? Sem nenhuma espécie de conservação. É dizer que conservar o patrimônio histórico, conservar os prédios antigos da nossa cidade, não é só uma obrigação do poder público, é também dos proprietários, não é? Mas é um prédio que, infelizmente, está lá, jogado às traças, não é? Está, inclusive, segundo a Defesa Civil, que eu pedi um laudo, colocando em risco a passagem dos pedestres ali na sua testada, na sua frente. Então, eu quero dizer que é fundamental que a gente consiga fazer a preservação adequada, não só dos nossos prédios históricos, mas também do nosso patrimônio imaterial, não é? Como foi com a Feira do Bolinho, trazida aí, veiculada em projeto de lei nessa casa, que a gente conseguiu também aprovar, porque Jacareí tem uma bela história, não é? Uma história fundamental para a nossa própria identidade. A gente está vendo a reforma ali do Pátio dos Trilhos, não é? Que lugar bonito, não é? Que é ali o Pátio dos Trilhos, a estação, não é, Salete? Eu fico imaginando quantas histórias de partidas e chegadas tiveram ali naquela estação, sobretudo, quando Jacareí era também conhecido o Vale do Paraíba pela comercialização do café, café que movimentou muito a economia aqui da nossa região. Então, nós precisamos preservar, é preciso que a gente tenha uma cidade moderna, com prédios novos, com arquitetura nova, mas também ela pode muito bem conviver com os prédios históricos, porque, modéstia à parte, eu acho os prédios históricos numa arquitetura mais bonita e mais interessante do que os prédios atuais, não é? É tão bonito a gente observar esses prédios históricos e comparar hoje com a arquitetura atual, eu acho muito bonito a arquitetura antiga, não é? Histórica. Basta ver a gente quando começa olhar para as nossas igrejas, como a igreja matriz está bonita, não é? Como a igreja matriz depois aí de revitalizar da sua pintura chama a atenção ali no centro, não é? A igreja de São Sebastião também, ali na 9 de julho, então, Jacarei tem uma riqueza imensa, não é? De prédios históricos, mas que a gente precisa ter esse compromisso de preservação para que a gente possa aí proteger a nossa história e por via de consequência proteger a nossa própria identidade. Estamos aqui reformulando esse fundo que venha recursos para que a gente possa dar conta de fazer uma política adequada de preservação do patrimônio histórico, seja ele material ou imaterial. Portanto, eu vou votar favorável a esse projeto de lei. Projeto continua em discussão. não havendo mais nenhum vereador desejando discutir a matéria, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das emendas. Bom, a emenda 1 foi arquivada pelo autor e eu estarei lendo agora a emenda 2. Artigo 1º. Ficam corrigidas as numerações dos parágrafos 5º e 6º do artigo 17 do projeto de lei empígrafe constantes após o parágrafo 8º passando os membros a serem identificados respectivamente com o parágrafos 9º e 10º com as seguintes redações. Parágrafo 9º. O proprietário que fizer ou permitir que faça alterações nos bens referidos nesse artigo ficará sujeito às penalidades estabelecidas por lei. Parágrafo 10º. O processo já é instruído com os eventuais pronunciamentos da sociedade ou do proprietário do bem será levado à deliberação do chefe do Poder Executivo para manifestação quanto ao pedido e caso entenda pelo deferimento será encaminhado o projeto de lei à Câmara para a preservação ou registro do bem cultural. Artigo 2º. O capítulo do artigo 18 passa a constar com a seguinte redação. Artigo 18. A Fundação Cultural do Jacarei José Maria de Abreu cabe assegurar ao bem preservado ou registrado. Artigo 3º. O parágrafo 4º do artigo 21 passa a constar com a seguinte redação. Parágrafo 4º. As obras de manutenção necessárias à continuidade do uso do espaço preservado poderão ser realizadas sem autorização prévia do Codepaque desde que observado pelo artigo 18 dessa lei. Artigo 4º. A expressão dos deficientes físicos disposta no inciso 6º do artigo 28 passa a ser as pessoas com deficiência. Assinam os vereadores Abner Rosa, Paulinho do Esporte, Juliana da Fênix, Paulinho dos Condutores, Maria Amélia, Rogério Timóteo, Edgar Sasaki. Emenda número 2 em votação. Os que forem contrários se manifestem levantando o braço. Emenda número 2 aprovada. Próxima emenda. Emenda 3. Artigo 1º. Fica incluído o parágrafo 5º ao artigo 10 do projeto de lei em Pígafi com a seguinte redação. Parágrafo 5º. Os representantes dos incisos 4º e 10 e 10 desculpa, 4º e 5º deverão ser profissionais habilitados e atuantes no município de Jacareí. Justificativa. A emenda visa garantir que os representantes dos arquitetos e engenheiros sejam profissionais de Jacareí. Assinam os vereadores Hernani Barreto, Rodrigo Solomão, Rogério Timóteo, Sônia Gonçalves, Abner Rosa, Oi? É que está assinado. Sônia Patos Amizade, Abner Rosa, Luiz Flávio, Edgar Sasaki e Paulinho do Esporte. Emenda nº 3. Em votação. Os que forem contrários se manifestem levantando o braço. Emenda nº 3. Aprovada. Solicito ao primeiro secretário que proceda à votação nominal do projeto na forma regimental. Como voto, vereador Paulinho do Esporte. Favorável. Como voto, vereador Paulinho dos Condutores. Favorável. Como voto, vereador Dr. Rodrigo Solomão. Favorável. Como voto, vereador Rogério Timóteo. Favorável. Como voto, vereador Roninha. Só quero justificar, dizer mais uma vez toda a equipe da Fundação Cultural, todas as pessoas pensantes nesse projeto tão importante do nosso município. O meu voto é favorável. Como voto, a vereadora Sônia Patas da Amizade. Favorável. Como voto, vereador Valmir do Parque, Meia Lua. Voto é favorável. Como voto, vereador Edgar Sasaki. Favorável. Como voto, vereador Hernani Barreto. Favorável. Como voto, a vereadora Juliana da Fênix. Favorável. Como voto, vereador Luiz Flávio. Favorável. Como voto, a vereadora Maria Amélia. Só justificando o meu voto, eu que achava que não tinha ligação alguma com a cultura. E hoje percebo quantas coisas a gente participa e de quantas questões a gente discute e a importância que é. Eu não tinha uma visão muito clara sobre isso. E hoje percebo a diferença que faz todo o apoio que a gente possa dar à Fundação para a nossa cidade. Então, assim, só também complementando a importância dos servidores, mais uma vez, na contribuição para a alteração desta lei e deixando ela mais inovada. Parabéns a todos e meu voto é favorável. Obrigado. 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 Discussão única do projeto de lei do Executivo número 7 de 2024, Autoria Prefeito Municipal Isaías José de Santana dispõe sobre a política pública de preservação do patrimônio cultural material e imaterial, cria o Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural do município de Jacareí, o CODEPAC, e o Fundo de Patrimônio Cultural de Jacareí, FUPAC, e da Outras Providências. O projeto foi aprovado por unanimidade. Foram 12 votos favoráveis. Obrigado. 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 Próximo projeto. Votação secreta do PDL número 7 barra 24. Projeto de decreto legislativo. Autoria, vereador Abner Rosa. Assunto, concede título de cidadania. Na conformidade do Regimento Interno procederemos à votação secreta desse projeto. Peço que sejam distribuídas as cédulas de votação. na conformidade do Regimento Interno. empréstimo. Empréstimo, Obrigado.